Bom, o pessoal da Prestantec mandou essa lanterna para a gente testar e usar e na verdade dizer o que a gente acha, o que a gente viu dela. Ela tem umas características legais que de cara chamam a atenção, que foi o que me fez aceitar para fazer, para mostrar para vocês. Ela é uma lanterna projetada para ter a maior segurança, para fazer você ser visto bem distante na rua, ou seja, ela, segundo a Prestantec, ela faz com que você seja visto a 70 metros de distância, e a gente deu uma testada em umas coisas parecidas e deu para notar que realmente ela tem um diferencial. Ou seja, ela vem com esses dois olhinhos aqui, na verdade, deixa eu tentar acender para que vocês vejam melhor. Um olhinho é como se fosse um retretor de farol, então ele projeta a luz o mais longe possível. A gente fez um teste na praia e, na verdade, além disso ele projeta uma mancha no chão, então na verdade ele dá uma estendida nessa, ao invés de ser só uma coisinha vermelha difusa, ele faz uma luz marcada e acaba projetando no chão uma marca vermelha, o que amplia essa sensação de, para que o motorista te veja longe, principalmente à noite. A outra olhinha aqui, ele tem um difusor, que é para projetar essa luz mais lateralmente possível, para que alguém que esteja ao seu lado acabe também recebendo um pouco dessa luz. E outra característica interessante é o liga-desliga dela, que é bem proeminente, isso para que quando a lateral esteja montada no seu link, você não precisa desmontar da marca para ligar e desligar dela, basta passar uma por baixo que você vai achar o liga-desliga dela aqui fácil e acaba conseguindo. Ela é a prova da água e ela, do jeito que ela foi desenvolvida, você pode usar no camote atrás ou até no guidão na frente, para que você use ela como sinalizador frontal, para realmente ampliar, ser visto para trás ou para frente, esse tipo de coisa. Nesse teste que a gente fez à noite, dá para realmente mostrar um pouco desse contraste. Eu coloquei a câmera a cerca de 30 metros da bike e visualmente ela dá a mesma sensação de luz de uma iluminação de rua colocada a 150 metros de distância. Então isso, às vezes, numa situação de motorista, quer dizer, você acaba tendo o mesmo efeito, estando perto do que um spot de rua longe. Outra coisa que é legal eu vou contar é que a maneira de ela colocar é um clip, você pode até colocar a roupa, um alfojo, esses alfojos que tem aquela tirinha para colocar, isso facilita, porque se você estiver usando um alfojo aqui de cima do bagageiro, você pode colocar atrás da bike, é só tirar o suporte. A questão do suporte é bem interessante também, porque é o seguinte, não tem parafuso, você não tem que parafusar nada, não tem que ficar apertando nada. Tudo é na base da pressão regulada pelas borrachas. Vem dois anéis de borracha, um suporte com dois diâmetros para abranger praticamente dois diâmetros ou mais, o suporte é emborrachado, isso dá uma diferença legal para que a vibração da bike ao longo do tempo não rache o suporte. Ele sendo bem borracho, ele absorve essa vibração e acaba não quebrando com o tempo. Aí vem a pecinha que faz a ligação e que ela é chafradinha para regular e as borrachas pegam nessa peça aonde vai o encaixe e a pressão toda faz com que o sistema fique estável. Tem um reivindizinho aqui que você coloca a borracha, ele fica preso para facilitar colocar o canote. Como meu canote é um pouquinho mais largo, você tira a parte cinza fora e coloca um outro sistema aqui e depois é só colocá-lo no canote e puxá-la a borrachinha aqui e você acaba colocando facilmente o suporte. Aí é só vir para a lanterna, colocar e fazer funcionar e você regula ela na pressão e ela projeta a luz para trás. Um outro teste que eu acabei fazendo foi numa viagem que eu fiz durante o dia, peguei uma parte da estrada que não tinha acostamento, como tinha muito carro que era feriado, eu acabei usando a lanterna, coloquei no alforje atrás e deixei ligado no intermitente como está agora. E no meio do caminho escutei um ar em vagalume que me deu uma certa segurança, porque era uma subida de serra, eu não tinha o que fazer, tinha que subir devagar e não tinha acostamento. Então, colocando isso, eu acabei sendo muito mais visto do que quem estava subindo. Isso deu uma segurança legal, eram quatro horas da tarde, no intermitente ela também fez um efeito legal. Acho que se chamar de vagalume é melhor do que tomar uma fina de um carro subindo uma serra querendo passar rapidinho. Bom, esse é o teste, já falei, ela pode ser usada na frente, tem um exemplo aí para vocês, tem a lanterna da Chama Swift, da Praça Otec, tem várias lojas vendendo, se você não achar, tem um e-mail aí do importador que você pode tentar achar a loja para comprar. Ou se não, dos links aí do nosso diretório de lojas, agora você acaba achando várias lojas, uma loja mais perto de você para tentar achar a lanterna e ver o preço que pode variar de loja para loja. Tá bom? É isso aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau.